Você vai jogar no Foundry e nunca mexeu nele? Vou te dar algumas dicas básicas para você chegar com tudo. Primeira coisa, use o Google Chrome. Depois de abrir o navegador, você vai pegar o link que o seu mestre te passar. Cada mestre tem um link. É um endereço web que ele vai te passar e você coloca aqui como se fosse um site comum. Quando você fizer isso, vai aparecer essa tela aqui para você. Mas calma, antes de entrar na sua conta do Foundry, o que você tem que fazer? Você acessa as extensões do Google Chrome com o Chrome 2 pontos barra barra Extensions ou utilizando o atalho que ele te oferece aqui. Uma vez nele, você deve desabilitar extensões com bloqueadores de propaganda, bloqueadores de execução de script e outras que possam dar conflito com o funcionamento do Foundry. Você remove ou você desativa. Agora, em configurações do Google Chrome, que você pode acessar indo em configurações no menu, você deve abrir essa tela e ir para a parte mais baixa e encontrar o botão avançado. Clique nele e você terá algumas outras opções. Você deve procurar a opção chamada Usar a aceleração de hardware quando disponível e deixá-la ativada. Para finalizar, digite na barra de endereços Chrome 2 pontos barra barra flags para abrir essa tela. Aqui, pesquise WebGL. Então, procure WebGL 2.0 Compute e a deixe ativada. Um último passo opcional para quem tem o processador de vídeo integrado com o computador, no caso dos notebooks, é você ir nas suas configurações de placa de vídeo e definir que o Google Chrome deve estar habilitado com a sua placa de vídeo embutida. Essas são configurações que você faz uma vez e pronto. Agora, finalmente, podemos entrar no Foundry. Lembrando que essas configurações que fizemos é uma única vez e você não precisa se preocupar com isso novamente. Quando você entrar no link do seu mestre, você vai ter aqui várias opções de escolha. O seu mestre vai te dizer qual que é a sua. No caso aqui, é o Emil. A senha é algo opcional. Se o mestre não te passou, você não precisa se preocupar. Apenas coloca aqui, entrar no jogo. Enquanto entra, a experiência com o Foundry fica bem melhor se você pressionar a tecla F11. Isso, inclusive, resolve alguns problemas para quem tem os monitores um pouquinho menor. Uma vez que você entrou no Foundry, é importante que você faça uma coisa aqui em configurações, nessa engrenagemzinha onde eu estou clicando. Você clica aqui na engrenagem, clica em configurar settings. E aqui você tem umas coisas importantes. Maximum Frame Rate. Se o seu computador não é muito potente, você pode colocar esse valor aí como 20. É sugerido entre 20 e 30, dependendo da capacidade do seu computador. Se o seu computador for realmente muito ruim, você pode deixar 10. Mas o mínimo recomendado é 20. O Foundry tem vários recursos gráficos que eles consomem mais por o acessamento do seu computador. Você pode desabilitar uma parte desses recursos desligando esse botão aqui, Enable Soft Shadows. Você desmarca isso. Se você fizer essas configurações, vai rodar com melhor performance. Mas caso o seu computador aguente bem, eu recomendo que você deixe 30 e com isso habilitado. É possível você trocar o seu idioma. Isso aí varia com o sistema que você estiver jogando. Alguns tem mais traduções, outros não tem nenhuma. Mas você pode colocar o idioma da sua preferência aqui. Uma vez feito isso, você vem aqui agora em Modulo Settings e vem aqui na Configuração de Dado. Quando você rolar o dado, você terá aí os seus dadinhos customizados. Você pode escolher a skin que você desejar. Isso não afeta os outros jogadores e você pode ter aí essa satisfação. Agora é importante aí você definir qual que é o seu personagem. Vocês estão vendo que o jogador que eu loguei aqui é o Emil. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, colocar a configuração do jogador. E aqui está o jogador que está selecionado. Caso ele não tenha sido selecionado anteriormente, eu vou mostrar como que é a tela inicial aqui. Você vai ter alguns jogadores para selecionar, dependendo de como o seu mestre configurou aí. Você simplesmente clica no seu jogador e coloca salvar. Agora você tem aí definido qual é o seu jogador. Se você der dois cliques aqui no Emil, ele abre a ficha dele. A ficha vai variar com o sistema que você estiver jogando. Mas algo é comum a todos, rolagem. Nos locais aí da ficha, você vai ter locais onde você clica e ele te abre uma tela para você dizer como você quer rolar. Sempre variando aí com o seu sistema. Ele rola o seu dado e joga o seu resultado no chat. Várias coisas aí são clicáveis. Então você tem aí as opções que forem de acordo aí com o seu sistema. Você sempre também tem aqui o chat que você pode usar para conversar com os outros jogadores. E mandar mensagens aí para não atrapalhar enquanto alguém estiver narrando ou fazendo uma interpretação. Ao mesmo tempo que você faz rolagens, você vai reparar que você tem essa opção aqui. Que também aparece em várias rolagens aqui. O que é essa opção que eu estou clicando aqui? É o modo como você rola os dados. Na primeira, a sua rolagem, todos os jogadores verão. Na segunda, apenas você e o mestre verão. Na terceira, apenas o mestre verá. Na quarta, apenas você verá a rolagem. Um recurso que você vai ter em quase todos os sistemas aí é a questão de você arrastar elementos de um lado para o outro. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um inventário aqui do Emil. Eu tenho um item que eu achei aqui, que é a espada. Que eu estou montando, por exemplo, a ficha. Então eu fui no vendedor e comprei. Então eu venho aqui em itens, nesse quarto item aqui. Procuro o item que eu quero. Eu posso até fazer uma consulta antes de pegá-lo. E aí eu arrasto esse item. Eu clico, seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto para a minha ficha. E dá uma olhada no que acontece. Dessa forma, é importante você aprender a questão de arrastar. Então tem muita coisa aí que você só consegue arrastar para a sua ficha. Ou então arrastar da sua ficha. No caso aqui, esse item aqui, ele não tem. Eu só vou clicar aqui em deletar e ele vai embora. Isso vale para itens, habilidades de classe, até mesmo classe em alguns sistemas aí. Você também pode fazer isso com magias. Então você só vem pesquisa aqui a magia que você quer. E arrasta ela para a sua ficha. E ela aparece lá. Você pode consultar. Dependendo do tipo de magia, você já consegue fazer a rolagem direto. Agora vamos dar uma olhada no mapa que o mestre te colocou. Você tem aqui o seu personagem e tem o aliado dele. Se você dá um clique com o botão esquerdo do mouse no seu personagem, você tem uma visão. Ela está bem escura. Se você clica no seu aliado, você não tem visão nenhuma. Provavelmente porque, no caso aqui, o personagem não consegue ver através dos olhos do aliado. Mas a visão aqui está muito escura. Por quê? Porque essa sala é escura. Felizmente, o Emil tem a magia luz, que ele casta em algum objeto dele. Para fazer isso, você clica com o botão direito do mouse. Vai na engrenagem. Vai te abrir um menu com diversas opções. Você vai em visão. E aqui você consegue setar os detalhes, por exemplo, da sua visão. Por exemplo, a sua raça tem uma visão superior. Ou então você acendeu uma luz. Dependendo do seu sistema, você tem que colocar emissão de luz de penumbra e emissão de luz alta. Normalmente, no D&D, quando você acende uma tocha, você ganha 20 feet de luz brilhante e mais 20, além desses, de luz de penumbra. Então é só você clicar aqui e editar. Só que agora a gente vai fazer isso através de uma coisa chamada macros. O que são macros? Vocês estão vendo esses números aqui embaixo? Basicamente, quando você clica em um desses números, ele te abre essa caixinha aqui. Você vem em tipo, coloca script e cola um textão de alguma coisa. O que é esse textão? O que é essa alguma coisa? Depende com o que você precisa. O seu mestre vai te passar. Eu tenho aqui algumas macros que eu já colei aqui. Por exemplo, essa macro aqui que eu chamei de luz. Eu só peguei um grande texto, colei aqui, salvei. E aí deixei ela arrumadinha aqui. Como cada macro funciona, varia. E o seu mestre vai te orientar. Mas vamos aprender essa daqui, que já está na descrição aí para você usar se desejar. Você clica uma vez no email e ele vai ficar selecionado. Vocês estão vendo que está com uma seleção ao redor dele. Então, você aperta a tecla 8 ou clica com o mouse aqui. E ele ativa a macro, que vai te dar alguma funcionalidade. O tipo de visão aqui do email não vai mudar. Ele não mudou de raça. Mas a fonte de luz vai. Ele acabou de acender uma tocha. Você clica aplicar e você repara agora que você tem aí uma nova fonte de luz. Para mover o seu personagem, você pode clicar e mover aqui um mouse. Você também pode usar as setinhas do mouse para mover. Consegue aqui andar tranquilamente. Para mover o mapa, você clica com o botão direito do mouse. Segura em qualquer parte do mapa e você consegue deslocá-lo. Usando o scroll do mouse, você consegue dar zoom. Tanto para um lado quanto para o outro. A teclinha de mais e menos também funciona assim. Aqui em cima do lado direito na parte superior, você tem vários botões. Você pode reparar aqui no chat, onde você já viu. Tem o combate que a gente já veio ver aqui. Atores. Provavelmente vai ser onde está o seu personagem. Os NPCs que você tem acesso para visualização. Itens. Nós já vimos. É aquele local onde estão suas magias. Itens, habilidades de classe. O que é esse journal aqui? Vai ter muito material que o mestre compartilha com você. Ao mesmo tempo que você também pode criar a sua própria entrada. Isso aqui é o que você usa normalmente em uma aventura para fazer as suas notas de personagem. Uma vez que você crie, ela fica salva lá e você pode consultar sempre o que quiser. Aqui é importante. Aqui ficam os sons da interface do Founder. Tanto a música quanto o mestre coloca. Contra alguns efeitos sonoros extras. Se esses volumes não estiverem do jeito que você gosta. Simplesmente ajuste as barrinhas que aparecerem aqui. Vamos agora ver como funciona de forma bem simples o combate. Tenho aqui o Emil. Ele entrou nesse local. E olha só o que tem ali para ele. Uma surpresinha. O bandido imediatamente se move para atacá-lo. O mestre provavelmente vai anunciar o combate. E o que você faz? Você vem no punho. E aqui está as iniciativas. Você tem a opção de clicar com o botão direito em cima do combate tracker. E isso aí vai te abrir essa telinha aqui. Então você pode usar de um lado ou de outro como você gostar mais. Uma vez que o mestre anuncia o combate. Vai em seu personagem e clique no símbolo que vai aparecer aqui. Isso rola a sua iniciativa. Agora como funciona? O Emil imediatamente assovia. E a Jujuba começa a se mover para junto dele. Ele quer se reposicionar. Como é que isso é feito? Segura a tecla CTRL. Clica em cima do seu token com o botão esquerdo do mouse. E você consegue ter aí uma ferramenta para você medir para onde você pode se deslocar. Ele quer se posicionar bem aqui atrás do bandido. Como que ele vai fazer? Ele vem até aqui. Dá um clique. Depois ele vem até aqui. Dá outro clique. E vem até aqui. Dá outro clique. Dessa forma vocês estão vendo que eu estou construindo o movimento dele com os cliques do mouse. Uma vez que você decida isso. Você aperta a tecla espaço. E o personagem faz o movimento. Vamos repetir aqui. Segurando a tecla CTRL em cima da Jujuba. Eu também consigo fazer o movimento. Ela vem até aqui. E depois até aqui. Vocês reparam que ele vai te dizendo o movimento total entre colchetes. E o movimento do último ponto até o ponto atual na frente. Terminei aqui de setar para onde eu quero. E aperto a tecla espaço. E estou lá. Emil e Jujuba lutam. E o bandido não sobrevive. Para passar o turno como funciona. Você clica na setinha que está aqui no Combate Tracker. E isso avança para o próximo personagem. Mas vamos usar uma macro aí de pular turno. Você aperta simplesmente a tecla 0. Ou clica ali no 0. E aí ele vai para o próximo. Essa macro deve ser usada apenas no seu turno. E aí avançou para o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.